Boa tarde. Então hoje eu vou tratar de um assunto bem interessante, mas antes de falar sobre esse assunto eu quero agradecer a esse um pouco mais de um mês com 20 inscritos, que pra mim tá sendo ótimo poder ver isso, 578 visualizações no dia de hoje, então estamos começando aí um novo mês, maravilhoso, hoje é uma segunda-feira, amanheceu chovendo, mas já parou a chuva, já tem um sol lá fora. Quero muito agradecer e quero incentivar as pessoas que estão assistindo esse canal para deixarem o seu comentário, para se inscreverem, para questionarem, para que nós possamos continuar o caminho da evolução da consciência, da autoconsciência e do amor incondicional e da manifestação divina nas nossas vidas, e todas as respostas que nós precisamos para encontrar a verdadeira felicidade. E eu vou aprofundar um pouco mais hoje a questão da resistência com foco nos nossos problemas, que cada um tem seus muitos problemas, as suas resistências, daquilo que não gosta no outro, daquilo que não gosta na sua vida, das brigas, dos ódios, dos rancores, e das coisas que nos impedem de conseguir o que nós desejamos realmente. Para quem deseja paz, para quem deseja a felicidade, que não depende necessariamente de ter dinheiro ou não. Claro que dinheiro ajuda, que nós precisamos dele para sobreviver, mas a gente já sabe que dinheiro é energia e que está relacionado com tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Então, vamos pegar, eu vou usar um exemplo aqui, que é um exemplo de procedimento, de crescimento interior e de libertação também, que é entregue no livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Esse livro eu passei estudando ele mais de um ano, a risco de dizer dois anos. Estudando, estudando e até poder entender realmente, poder colocar em prática tudo o que ele coloca ali, as práticas dele. E a prática principal, que é o viver o momento presente, que é o estar no agora, é a questão de como nós lidamos com as nossas emoções, os nossos pensamentos, nesse momento presente. Então, se nós estamos carregando alguma coisa do passado, o que isso faz em nós, como repercute, como isso acontece, e o que a gente pode fazer para se livrar desse pensamento obsessor, desse sentimento obsessor, que está ali nos manipulando a todo momento. Então, a questão principal é que nós não conseguimos desintegrar o ego na sua totalidade. Pelo menos eu não entendi assim. E como fazer para desligar isso? Então, nós temos um sentimento de rancor ou ressentimento, ou alguma coisa relacionada com outra pessoa que nós não gostamos, ou alguma coisa que está nos incomodando, alguma situação dentro de nós. E nós ficamos brigando com isso, e isso é resistência. E isso, é lógico, interfere em tudo que nós queremos na nossa vida. Porque essa resistência, ela está no nível, no subnível da mente, e mais de 97% do ser humano, na maior parte do tempo, está inconsciente dentro de si. Ou seja, vive imerso na inconsciência. Por vezes diz, eu quero tal coisa, eu quero construir uma casa, construir uma carreira, e muitas vezes nós nos deparamos com a crua realidade dos fatos. E essa realidade nada mais é do que a não-realização das coisas que nós desejamos, porque, claro, ninguém quer a infelicidade, todos nós queremos a felicidade. No entanto, as coisas não acontecem, porque no subnível da mente, nós estamos reagindo de uma forma diferente. Então, como perceber isso? Como lidar com isso? E a maneira mais correta de lidar com isso é não brigar com isso. Então, nós vamos nos permitir, e eu vou compartilhar aqui uma prática que eu tenho feito ao longo de muito tempo já. Isso, já nem me lembro mais quando é que eu comprei aquele livro, mas acho que foi em torno de 2005, mais ou menos. Levei algum tempo para ler, enfim, compreender, assimilar, tragar o livro, né, na sua totalidade. E não superficialmente, não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de uma vida inteira. E essa prática que o Eckhart Tolle fala, ele diz que nós temos que nos permitir sentir. E o sentir, ele é uma coisa que está dentro das células, é uma coisa que começa no hipotálamo, no momento em que nós temos um pensamento. E esse pensamento, ele percorre uma rede de sinapses, que são as nossas células, são os neurônios que têm memórias e que também têm fragmentos dessas memórias, milhares de fragmentos, que chegam no hipotálamo e, através de aminoácidos e neurormônios, eles produzem os peptídeos que acionam as células. Então, o peptídeo, ele é uma substância que vai até a célula e age como se fosse uma campainha, conectando na célula e girando. E quando ele faz isso, esse peptídeo específico, seja ele um peptídeo de um programa, com, na verdade, uma ação, que seria, por exemplo, uma parte sexual, ou então uma emoção de amor, ou ódio, rancor, ou mesmo alguma coisa que nós vemos, um doce que nós gostamos, temos uma, como se diz os gaúchos aqui, uma costela na vala, aquela coisa que já cria aquela água na boca, então é um peptídeo que está ali acionando aquela célula. E aquela célula vai responder de acordo com aquele peptídeo que foi criado no hipotálamo. Então isso é uma coisa, faz parte da neurofisiologia e hoje a ciência está bem adiantada e consegue ver coisas bem detalhadas a esse respeito, como o nosso cérebro se iluminando. Quando nós temos um determinado pensamento, nós temos uma determinada sensação. Então isso acontece para que nós tenhamos o quê? Para que nós possamos manifestar aquela emoção. E aquela emoção, normalmente, um ser humano que não está muito preocupado consigo mesmo, está atuando no corpo físico e está atuando de uma forma mecânica. Então nós estamos reagindo mecanicamente em frente às várias adversidades da vida. Então, o que que ele fala? O que que Eckhart Tolle fala no seu livro? Que nós temos que nos permitir. Nos permitir o quê? Nos permitir sentir aquilo. Nos permitir não absorver, não é que vai ficar irado, vai sair quebrando tudo, não. Mas acalmar a mente, acalmar a sua mente, acalmar o seu emocional, fechar os olhos, isso é uma prática, a gente pode fechar os olhos, você tem uma sensação que está nos devorando, por assim dizer. Então nós fechamos os olhos e nos permitimos sentir aquilo. E essa sensação, nós vamos, não vamos nos identificar, não vamos brigar com ela, não vamos criar atrito, nem com pessoa nenhuma, nem conosco mesmo. Vamos nos permitir sentir como aquela emoção vai atuar, como ela está atuando no nosso corpo físico, nas nossas células. Quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos sentimentos, como é que o nosso corpo reage. O que que nós estamos sentindo? E nos permitirmos aceitar aquela emoção, sem brigar com ela. Sem contrapor julgamentos, sem contrapor paradigmas, justificativas. Não tirando nada da caixinha dos nossos conceitos e paradigmas. Simplesmente aceitando aquilo. E deixamos aquilo se manifestar em nós, não como uma ação, mas como é, como uma emoção, como um sentimento, como um pensamento. E nos permitirmos sentir aquilo. E quando nós nos permitirmos sentir, nós podemos então conversar com o nosso Deus interior, se assim o quisermos, e perguntarmos para Ele, o que que é isso? Mostra o caminho, para que eu possa me libertar disso. Isso é uma forma. Ou simplesmente soltar. Soltar aquela emoção. Entregar ela para o Universo. Porque muitas vezes nós temos emoções que nós não conseguimos controlar. E se nós ficamos brigando, pior vai ficar. Pior vai ficar nossa vida, pior vai ficar tudo. Então tem que soltar. Deixa que o Universo resolva aqui. Como que a gente faz isso? Você pode retezar. Por exemplo, isso é um exercício, né? É um outro exercício. Você reteza todos os músculos, todo o corpo, o máximo que conseguir. Tipo, as mãos, os pés, as pernas, os braços, os ombros, tudo. E reteza tudo. Até o máximo que conseguir. Aí quando chegar no máximo, você solta. Liberta. Solta. Deixa que vá. E relaxe. Isso é sentar. É bem simples. É muito simples. Depende só de que nós queiramos ou não queiramos fazer. Então isso é uma escolha. Se nós queremos perpetuar aquele sentimento, aquele pensamento, aquela ação que está nos destruindo. Porque realmente essas ações de ódio, de rancor, de ressentimento. E às vezes até de um amor mal compreendido por nós ou pela pessoa que a gente ama. Que nós tentamos demonstrar e não funciona. Ou às vezes nós temos óbvios terríveis que estão aí nos devorando por dentro. Estão nos causando uma gastrite. Estão nos causando um câncer. E nós ficamos mantendo isso dentro de nós. Mantemos porque nós não sabemos o que fazer. E a forma da libertação é compreender que esse sentimento, esse pensamento, essa ação, ela foi cristalizada por um equívoco, por uma coisa que não nos pertence. Não necessariamente na nossa alma. Porque a alma, ela não precisa disso. A alma só precisa de paz, de amor e de consciência. É só isso que nós precisamos. E o resto tudo bem. Porque assim, dessa forma, nós vamos conseguir observar a nossa vida com paz, com tranquilidade. E vamos poder nos permitir também sentir as coisas. Mesmo que estejam erradas. Ah, eu estou sentindo tal coisa. Ah, é uma coisa errada que eu estou sentindo. Mas eu não consigo lidar com isso. Mas para de brigar com isso. Para que brigar? Isso não consegue resolver. Dá um tempo. Relaxa. E começa a fazer a sua prática. Essa entrega. Aceitação. Aceita como é. Aceita que pode mudar. Aceita. Acolhe isso. É teu? Ou é meu? Ou é de quem quer que seja? E depois de aceitar e acolher, solta. Entrega para o universo. Deixa que o universo resolva. Ele vai saber qual é o melhor caminho. Claro que nós temos Deus dentro de nós e Ele sabe qual é o melhor caminho. E se nós estivermos conscientes disso, da nossa intuição, estivermos conscientes da nossa consciência. Porque a consciência está aqui no terceiro olho, na pineal. E a intuição está aqui no tino. Porém, não adianta ser materialista totalmente. Muitos anos a gente não vai deixar de viver na matéria. Não, a gente está aqui para manifestar as coisas. Mas só administrando as coisas. Porque tudo é uma passagem. Então, a aceitação do momento presente, como ele está, não quer dizer que a gente não possa mudar. O agradecimento, né? Porque nós... É muito bom agradecer, né? Afinal, todas as vezes que nós agradecemos, nós atraímos mais daquilo que nós queremos. E também o perdão. Porque não adianta querer resolver as coisas se mantiver dentro de si uma postura de intolerância, de ódio, de rancor, de ressentimento. Então, tem que perdoar. E para isso tem uma técnica muito boa que chama-se Ho'oponopono. E é maravilhosa. E agora, no próximo vídeo, eu vou falar, então, sobre o Ho'oponopono. Eu agradeço muito a atenção de todos. Agradeço os likes que foram dados. Agradeço as inscrições, as visualizações. E o propósito desses vídeos, desse canal do YouTube, é fazer com que a consciência se manifeste no ser humano. Para que todos nós possamos ter realmente a felicidade autêntica. E isso é uma grande corrente, é uma grande teia. E cada um de nós, que faz parte dessa teia, está ampliando ela na humanidade. Está ampliando ela no planeta Terra. E dessa forma, então, nós vamos conseguir nos contaminar, por assim dizer, de uma coisa poderosa, de uma coisa boa. Que é a paz. Que é a felicidade autêntica. Isso sim vale a pena. Então, isso somos nós. A paz e a tranquilidade. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Fico muito, muito, muito agradecido por sua presença aqui. E que o universo contribua sempre, mais e mais e mais. Para todos aqueles que estão engajados na paz, na felicidade autêntica, do amor incondicional e da consciência. Namastê.